Aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje estamos com o Midi Fade em 2 minutos. Primeira coisa, preparação com a máquina ao contrário para vir com a navalha no final. Então prepara subindo e descendo, prepara bem para poder ficar preparado para a parte da navalha. Nossa base é sempre com a 1 na baixa, fazendo um tom meio. Viu com a 1 na baixa, já fez essa base do fade. Então vamos agora trabalhar nas marcações. Pente 1,5 na regulagem alta e logo em seguida na regulagem baixa para clarear essa marcação. Clareou, volta com o pente 1 na alta. E aí trabalha na marcação até assumir essa marcação para poder disfarçar bem ela. E aí logo em seguida nós viemos agora trabalhar na parte da areça do cabelo. Usando a debaçadeira para dar uma reduzida no volume, já que o cabelo não está tão grande. Então apenas a debaçadeira já resolve, sempre passando com o pente correndo, nunca com o pente parado. O pente corre e a debaçadeira vai trabalhando sempre nas pontas do cabelo. Se ele passa o pente e trabalha nas pontas, uniformizando e reduzindo esse volume aí. Beleza? Agora vamos trabalhar na marcação de baixo, com o pente meio, clareando essa marcação. Lembrando que o pente meio não tira risca. Ele apenas clareia ele na baixa, na regulagem meio e na regulagem alta também, para clarear bem. Clareou? Vem agora com a 0 na baixa. Sobe um pouquinho com a 0 na baixa. E aí você trabalha com a 0 na meia também, para poder disfarçar bem. E dá essa uniformizada logo de primeira. 0 baixa, 0 meia, já dá um trabalho legal aí, um degradê bacana. E o cabelo já está bom para você ir lá no meu Instagram também e se inscrever e preparar agora a parte do shave para vir com o navalete aí, para facilitar no deslize com a lâmina. Sempre já alinhando ali o perfil ali, o perfil do acabamento, o famoso pezinho. E sempre quando eu vou vir passar o navalete no cabelo, estica com o polegar esquerdo, para você que é destro, e com o direito você vem passando a navalha bem suavemente, para poder uniformizar bem, sem deixar a marcação da gilete, já dando aquele uniforme. Por isso a importância de ter preparado lá atrás, porque agora nós conseguimos tirar com a lâmina, sem deixar a marcação. Está vendo? Fez essa preparação, vamos agora trabalhar também na divisão ali, fazendo um risquinho no cabelo, para dar uma realçada mais no nosso corte. Com a máquina de corte você pode estar fazendo isso, ou até com a máquina de acabamento, para quem tem. Você preparou com a máquina de corte? Vem com a navalete agora, para dar uma acendida a mais, e realçar esse trabalho, e dar aquela finalizada com chave de ouro. Sempre suavemente, tranquilo, na linha que já foi feita com a máquina, para poder não ter erro aí nesse corte, e ficar perfeito esse risquinho. Beleza? Então está aí o trabalho finalizado, você que gostou deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto, muito obrigado!